Será que foi confirmado que vamos ter o casamento da Frisky e do Tio Zé? E a resposta é... Com certeza! O novo trailer do último episódio da terceira temporada de Bluey mostrou praticamente a confirmação de que os healers em peso estão indo pro casamento do ano. A gente notou isso na cena em que a Tilly tá com as garotas, e vemos que em suas cabeças, menos na da Bluey, elas estão usando coroas de flores. O que indica que elas provavelmente vão participar da cerimônia como floristas, aquelas pequenas crianças que entram antes da noiva jogando pétalas pelo caminho e entregando flores pros convidados. Mais do que isso, elas já estavam indo pra cerimônia. Então a questão é, por que a polícia tá atrás delas? A gente sabe a resposta e vamos te contar agora! Agora, separamos todas as novidades que apareceram no novo trailer do último episódio de Bluey! Então já sabe! Pega a pipoca, se ajeita na cadeira porque a gente tá indo pra Brisbane, na Austrália! Vai começar mais um... Uma das coisas que mais chamou a atenção nesse novo trailer é a sirene da polícia que toca logo atrás do carro da Tilly, e fica na cara que eles querem que a mãe da Bluey pare. Inclusive dá até pra perceber que a própria Tilly sabe muito bem porque aquilo tá rolando. Melhor dizendo, na verdade ela pensou que aquilo poderia acontecer. E tudo isso tem a ver com a pequena pessoa que tá sentada ao seu lado, a Bluey. Na Austrália, o uso da cadeirinha infantil é obrigatório até os 7 anos de idade. E a nossa pequena cachorrinha tem somente 6. De alguma forma, por conta do casamento do tio Zé e da Frisky, o Stripe e a Trixie, juntamente com o bandit, devem ter ido no carro do Stripe, pra resolver alguma emergência e ajudar o irmão mais velho deles. Por isso a matriarca acabou ficando responsável por ir e levar as garotas. O detalhe é que todas elas são pequenas, e provavelmente as cadeiras da Muffin e da Sox ficaram no carro do Stripe. E como a protagonista é a mais velha delas, acabou ficando sem cadeirinha. E foi isso que chamou a atenção da polícia pra fazer a sua mãe parar. E isso tem tudo a ver com outra coisa bem interessante que a gente vai falar daqui a pouquinho. E tá relacionado com a Filomena, a amiga da Bingo. Mas primeiro a gente vai falar que deu pra perceber até onde vai ser o casamento do Zé e da Frisky. Quando o carro da Trixie é parado, a gente nota que ao seu lado direito existe somente vegetação natural. E quando olhamos pra uma das imagens que vazaram do episódio, vemos o carro em um ambiente mais aberto. E dá pra notar que elas estão em uma estrada totalmente verde. O que indica que o casamento vai ser em um local bem distante. Provavelmente no interior ou na natureza. O que confirma o fato das meninas serem floristas, que vão espalhar as pétalas na cerimônia. Menos a Bluey, que vai ter uma outra tarefa provavelmente um pouco mais importante. Mas qual seria essa função? Isso pode ter tudo a ver com o outro detalhe que a gente notou. Mas antes da gente te contar isso, clica no botão de inscrição se ainda não for um inscrito aqui do nosso canal. Isso ajuda a gente demais a continuar fazendo os nossos vídeos. Quando vemos a cena da polícia, praticamente ninguém nota. Mas se você olhar atentamente, vai perceber que a Bluey tá segurando alguma coisa. Não podemos dizer ao certo o que é. Mas se trata de um objeto claro. Nosso palpite é de que seria ou um tablet ou uma prancheta. Mas eu acho que é a segunda opção. Já que provavelmente a Chilly deve ser a madrinha principal da Frisky porque elas são bem amigas. E talvez a Bluey esteja segurando a lista de itens que a Chilly vai ter que conferir pra ver se tá tudo ok no casamento da sua amiga. O que significa que a cabeça da mãe das garotas deve estar a mil. Além de muito provavelmente estar atrasada. E ainda sendo parada pela polícia porque a Bluey tá sem a sua cadeirinha. E acredite se quiser, isso tem tudo a ver com a Filomena. A amiga da Bingo. Se você prestou atenção no teaser dos episódios de 28 minutos de Bluey. Percebeu que a Bingo cumprimenta uma borboleta. Dando a entender que elas são amigas. E o inseto tem até mesmo um nome. Filomena. E de fato a Bingo a conhece. Isso rola no episódio slide em que ela e Laila estão brincando. Mas consegue salvar uma lagarta que seria esmagada pelo Bandit acidentalmente. Ao longo do episódio a gente vê que o inseto se transforma em um casulo. E dias depois vira uma borboleta. Que acaba pousando na mão das duas amigas enquanto elas brincam. E foi nesse momento que a Bingo deve ter batizado a borboleta de Filomena. E na cabeça da criança elas se tornaram melhores amigas. Na verdade pode nem ser a mesma borboleta. E sim uma idêntica da mesma espécie. Chamada de Ulysses. E que existe somente na Austrália e algumas ilhas da Oceania. Mas pra todos os efeitos a gente vai considerar que ela é a mesma borboleta. No primeiro teaser vemos uma igual. Logo atrás da Tilly e da Bluey. E a confirmação de que é a mesma é porque vemos uma imagem aberta. Onde é possível notar que a cena em que a Bingo tá no balanço. Acontece ao mesmo tempo em que Bluey e Tilly estão sentadas em frente ao banheiro. E a criança que tá no banheiro não é a Bingo como a gente tinha imaginado no primeiro teaser. Isso porque na verdade é a Sox que tá lá. Isso mesmo, a prima mais nova das garotas é a dona daquelas perninhas que tão penduradas no banheiro. Isso porque dos que estavam no carro, a Bingo tá no balanço, Bluey e Tilly estão juntas e a Muffin tá sendo a Muffin. E tentando destruir, quer dizer, tocar um xilofone do playground. Então sobra somente a Sox. E em homenagem a healer mais nova da família, comenta aqui embaixo o hashtag Sox. Pra provar que você é fã de todos eles. Mas o que mais chama a atenção é que vemos a Tilly bastante nervosa com o celular. O que tem tudo a ver com a polícia que parou elas, como a gente falou logo no início do vídeo. A gente imagina que o que aconteceu foi o seguinte. A Tilly entrou em acordo com os policiais e estacionou naquele lugar. Onde ela ficaria esperando alguém que ela falou pelo telefone. Pra levar uma cadeirinha extra pra Bluey usar. Pra só depois elas seguirem viagem em segurança. Por isso todas estão reunidas naquele playground no meio do nada. Já que elas estão a caminho do casamento, que vai ser ao ar livre na natureza. E tudo isso tá atrasando a mãe das crianças, que vai ser a madrinha. E também a Bluey, que vai ter um papel especial. O de dama de honra. Mas se eu fosse chutar, eu diria que esse não vai ser o último casamento no desenho. Isso porque um dos trechos do teaser mostra algo bem legal envolvendo a mãe dos Terriers e o pai do Wynton. Pelo primeiro trailer a gente pode ver que algumas cenas bem importantes do episódio de 28 minutos vão se passar na classe da Bluey. A gente sabe que a cachorrinha azul vai falar alguma coisa que vai deixar todos eles da classe chocados. E com um troféu de drama extra dado pro Jack que é o mais emocionado de todos. Ainda não sabemos o que a cachorrinha disse. Mas talvez ela ache que estariam se mudando pra longe. Por ter ouvido seus pais falarem sobre o local do casamento ser longe no campo. E ela achar que eles estariam de mudança definitiva. Claro que isso é só uma hipótese. Mas o fato é que nessa mesma cena, provavelmente um pouco antes, vamos ver um dos Terriers falando algo pro Wynton. Que é uma confirmação que todos os fãs atentos dos episódios de Bluey já tinham notado. Ele afirma que a mãe deles gosta do pai do Wynton. O que na verdade acaba confirmando somente o que a gente já tinha notado nos olhares que eles trocaram quando Cornelius foi buscar o Wynton na escola. E também quando os vemos conversando pelas câmeras de segurança dentro da loja. Na verdade, se isso foi citado no teaser, é porque é algo que vai ser bem importante na história do episódio. Já que em Bluey nada é por acaso e a Filomena é a prova disso. Mas a gente não acredita que vai ter um segundo casamento logo nesse episódio. Mas a mãe dos Terriers e o Cornelius vão começar um relacionamento entre espécies diferentes. O que é bem legal. Pra finalizar, vamos destacar somente os três símbolos que aparecem em cada terço do teaser. Já que, como é de costume, eles indicam pontos importantes nas histórias. Um deles é o símbolo da insígnia policial do estado australiano de Queensland. Que faz referência a toda a situação constrangedora que a Tilly vai passar a caminho do casamento. Enquanto está com as garotas. O outro são dois bonequinhos de louça que formam um par e fazem referência ao novo casal da série. A mãe dos Terriers e o pai do Wynton. Ou seja, tem grandes chances deles se tornarem meio-irmãos em um futuro próximo. O que seria muito legal. E o último é ninguém menos que a própria Filomena. A não tão nova amiga da Bingo que quem é fã da série já conhecia. Como o episódio final vai ter 28 minutos, significa que ele vai ser o equivalente a quatro normais de Bluey. E nesse caso vai existir um quarto símbolo que deve ter alguma relação com a cerimônia de casamento do Zé e da Frisky. Talvez um buquê de flores ou quem sabe um par de bonequinhos de noivos que ficam nos topos dos bolos de casamento. Ou quem sabe até mesmo o símbolo seja um bolo de vários andares. Eu tô muito ansioso pra descobrir qual que vai ser. Esses foram todos os novos detalhes que a gente percebeu no novo teaser do último episódio da quarta temporada de Bluey. E isso só me faz gostar cada vez mais do desenho da cachorrinha azul. E querer assistir mais conteúdos do canal. E se você sente a mesma coisa, tamo deixando dois vídeos bem interessantes pra você continuar se divertindo. Valeu e até a próxima!